E atenção contribuinte, a Receita Federal abre hoje e consulta mais um lote de restituição do Imposto de Renda. Vamos saber os detalhes com Priscila Terezo, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Tereza. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. O contribuinte que está esperando pela devolução do Imposto de Renda 2019, ano base de 2018, pode conferir se está na quarta lista de devolução no site da Receita. O endereço é receita.economia.gov.br. Se preferir, pode ligar no Receita Fone, no número 146. Esse lote também inclui as devoluções residuais relativas aos exercícios de 2008 até 2018. O dinheiro estará na conta dos contribuintes no dia 16, ou seja, na próxima segunda-feira. No total, a Receita vai devolver R$ 3,5 bilhões em imposto pago a mais. Na relação contemplada, agora estão quase 2,9 milhões de contribuintes. Lembrando que a restituição desse ano vem corrigida de 2,58% e de 111% a dos lotes residuais entre 2008 e 2018. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Priscila Terezo, direto do Rio de Janeiro.